Ela é muito mais cara, não é? Eu acho que ela é muito mais cara. Então, pô. Meu pai, gente, ele tinha uma L200. Porque ele faleceu, tadinho. Aí, eu fiquei com a L200. Eu fiquei dirigindo, tipo, uns dois anos de L200. Eu gostava. E eu fundi o motor dela. Sem querer. Porque não tava aparecendo no painel que tava sem água. E eu não sabia, eu não sei, eu não sei mexer em carro. E aí, eu não sabia. Aí, eu fundi o motor do carro. Simplesmente. Não tenho culpa nenhuma disso. É culpa do carro. Vocês não concordam. Não tava cruzando. É outro patamar, né? Boto o BMW. Já muda as coisas. Ninguém aqui gosta do BMW. Só o BMW. Não tem mecânico aí. É, mas, tipo, ela não tava... Eu não vi nada de diferente nela, sabe? Pra levar pro mecânico. Eu só continuei andando normalmente. Aí, teve um certo dia que eu senti um cheiro ruim. E que ela não tava com tanta força. Aí, eu descobri que eu tinha fungido o motor. BMW só zero. O resto é conversa. E Mini Cooper? Diz, Mini Cooper é meu sonho de consumo. Mini Cooper. O Mini Cooper rosa. Obrigada, BMW. O Mini Cooper rosa. Rosa, não. Agora, tem um Mini Cooper novo. Vai ser uma onda. Por quê? Tem um Mini Cooper novo. Que ele é pretinho. Com retrovisor rosa. E ele tem umas faixas rosas. Nossa, é lindo, gente. Lindo. Meu sonho de consumo. Eu vou ser que é isso, amigo. Já tive um 2014. Pior carro que tive. Por quê? Por quê? Pesquisar quanto é um Mini Cooper aqui. É caro. Não, depende. Se for um 2014. Aí, uns... Acho que uns 100 mil. É. Não, uns 80. Sei lá. Agora, o novo. O pior carro é um Supra. Supra. Subaru. Ai, eu descobri esse Subaru aí esses dias. Ele é bonitinho, né? Achei diferente. Tu tem certeza que quer isso mesmo? Por quê? Tenho. Você achou feio? Bora andar de cavalo. Eu deixo você e o cavalo. Hã? Não entendi isso. Você é antiga nesse episódio. Tem bastante beans e fãs. Eu... Eu fazia live em 2021, eu acho. Aí, eu fiquei até... 2022. Ah, é alguma coisa assim. Não, 2020 a 2022. Enfim. Eu fiquei um ano e pouquinho. Aí, eu parei e voltei esse mês. Entendeu? Por isso que eu tenho... Já... Muitas coisas. Mas eu voltei esse mês. Deixa eu pegar isso aqui. Andar de cavalo árabe. Gente, cavalo árabe é muito caro. É pra lá de um milhão, eu acho. Imaginei, pela sua conta. Eu nunca vi você aqui nesse... Você tem dois meses de... Oi, Bruce. Ah, tem pouquinho tempo, então. Eu tô com fã, mas não tem nada pra comer aqui, tipo. Eu vou pegar... Olha, essa até tem, mas tem que ficar pra fazer. Eu sou... Eu sou o único BMW verificado. O resto é gênero. O resto é cópia. Tudo cópia. Vou colocar meu nome de... Qual que é o concorrente da BMW? Qual que é o meu nome de Audi? Brincadeira. É mesmo. Pra ser verificado, né? Você tem que ser a pessoa, não é isso? É mesmo. Como que você conseguiu verificar a da BMW? Que doidire, hein? Sabia disso, não. Eu trabalho pra eles. Ah, legal. Por isso que você tá rico aí, comprando a BMW. Ai, ai. Mas você gosta mesmo da BMW? É porque você trabalha pra eles. Segredo nosso aqui. Vou falar no privado. Você é muito gato. Obrigada, Mati. Sempre gostei. Desde que era pobre. Sincero, né? Desde que era pop. Porque agora eu sou rico. Se ele comprar outro carro, ele é demitido. Oi, Rafael. Humilde. Ai, vocês são demais. Sou nada. Tenho cinco. Um de cada lá. Que isso? O que é isso, amigo? Pra que cinco carros? É um pra cada dia, né? O Miran. O Miran não vai nem falar nada. Só não pode fazer propaganda de outros. Ah, tô entendendo aqui agora. Tô entendendo. Tô entendendo bastante. Pra levar as gatinhas pro rolê. Pro contrato exclusivo. É verdade. Então vamos falar bem aqui da BMW, gente. Todo mundo falando bem, hein? Vocês vão parar de criticar aqui no chat. Eu falto que não vi mesmo, desculpa. Oi, idê. O BMW, não. É só estouro confete, meu. Desculpa, Miran. Perdoa. Tinha, dedê. O BMW, passou na sua cabeça que eu ganhei 800 mil em um mês? Ou não passou isso na sua cabeça? É que nem o PA falou. Só é bom quando tira zero. Você tá tomando energético. Não pode beber. Por quê? Que não pode. Deixa eu ver se o celular da BMW eu tinha. Eu não tinha, não. Não é porque o iPhone sempre vai ser... Ai, mágico. Mágico. Nossa, gente. Eu amo o mágico. Sério. Amo o mágico. Ele é muito querido. Muito querido. É que eu não sei falar inglês. Não falava. Por causa do seu coraçãozinho. Tipo. Ai, não vai dormir. É, eu não vou... Eu não sei. Eu vou fazer live aqui até...